Vou te contar, os olhos já não pude ver Coisas que seu coração pude entender Fundamentando é mesmo o amor, impossível ser feliz sozinho O resto é mal, é tudo que não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Fim de vazio, a brisa me diz, impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era a cidade Da segundo acais, eternidade Agora eu já sei Da onda que cegueu no mar E das estrelas que esquecimos de contar Como se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver Vou te contar